O Momento de Fama 2 está no bairro do Antigo Control para entrevistar o rapper Nado Star. Bora lá acompanhar a entrevista. Chegamos agora à casa do Nado. Vamos saber se ele está. Sou eu. Boa tarde. Boa tarde, filha. E aqui eu venho com ela? Sim, aqui é. Podemos entrar? Podem entrar. Bora lá, não está o Nado. Como é que está? Epá, está tudo bem. Sejam bem-vindos à minha casa, ao Momento de Fama. Nado Star, já canta há quanto tempo? Eu canto há quatro anos. Quatro anos, já tenho música promocional, já toco na rádio, na televisão, já tenho passado os vídeos. Durante os três anos atrás, andei a trabalhar. São simplesmente algumas aulas, algumas coisas para melhorar a voz, a capacidade de cantar, a forma de escrever. E esse ano que faz o quarto, nós estamos a trabalhar para divulgar algumas músicas que estão super boas. O Nado vive aqui no Antigo Control? Vivo aqui no Antigo Control, faz tempo já também. Quantos anos? Eu moro aqui há 14 anos. Começou a cantar com quantos anos? Eu, sinceramente, comecei a cantar mais pequeno, mas levei a música profissionalmente há quatro anos. Cantava na igreja, cantava em algumas atividades de alguns amigos, quando um amigo faz anos, batismo e por aí fora. E depois dali, que consegui, os amigos vão incentivando para que dê mais, que eu vou em frente para conseguir. E aí estamos aqui, quatro anos de trabalhar na música. Estamos com a irmã do Nato, essa que vai nos explicar um bocadinho sobre aquele segredinho do Nato. Como é que é o Nato em casa? Barulhento. Nato em casa é um menino muito barulhento, mas acima de tudo, bom menino. É uma super pessoa, como pessoa é uma super pessoa, como cantor. Acho que ele ainda vai ter muito a brilhar para frente. Com certeza. É irmão, amigo, vizinho. Nos consideramos irmãos, porque somos amigos de longa idade, não tem como mais nos considerarmos só amigos. Ele é alguém que, quando está em casa, passa o tempo todo no quarto a fazer barulho. Que é ouvir música, que é o passatempo dele. Nós às vezes nos incomodamos com o barulho que ele faz lá dentro do quarto. Mas acima de tudo, bom menino. Mas o nome mesmo é Nato? Ou tem um nome assim? O nome é Natinho. Ele primeiro começou com o Natinho Amor. E era antes de começar a cantar mesmo, com muita força, com muita atividade. Mas agora já saiu do Natinho Amor para Nato tarde. O que é que acha do Nato? O Nato é um super amigo e como cantor é um super talento também. Obrigada. Conheço o Nato há quanto tempo? Conheço o Nato há oito anos. Oito anos, cresceu com o Nato aqui no Antio Control? Sim, cresci com ela aqui no Antio Control já há muito tempo. Ele como cantor é um amigo, tem talento. Esperamos tudo, tudo, tudo de bom para ela. Eu faço R&B e Zouke e também provo outros estilos, como pop, kuzomba. Já pensei em fazer Kuduro? Não, não, não. Nunca me passou na mente, apesar de que sou muito fã de Nagrelha. Anteriormente cantava com o JP, mas por causa de algumas coisas pessoais, já tivemos aí que nos dá um tempinho, mas está tudo bem, agora estou a solo. Qual é a música que o Nato compôs com mais dedicação? Vai Valer, é uma música com mensagem, sentimento, tem tudo nessa música para tocar. Pode cantar um pouco? Pode ser. Se você saber viver, a tua vida vai valer. Se você saber viver, as tuas mãos vão valer Se você saber escrever, as tuas mãos vão valer Se você saber manejar, as tuas pernas vão valer Se você saber andar, as tuas pernas vão valer Se saber onde pisares Isso agora é pra valer Isso, ter cuidado com a vida Isso, respeitar e amar Isso, ter fé, ter fé Isso, ter alegria de viver Isso, que tudo dê certo na carreira dele como artista E que estamos todos conscientes que há mais tempo ou menos tempo o Nado Star estará brilhando no estrelado A mensagem que eu deixo pro Nado Star é que força, coragem, muita dedicação e que estamos juntos com aquele apoio incondicional Nado Maninho, meu culto, sucesso, tudo de bom Nós estamos aqui pra te ajudar, estamos aqui pra te encorajar Esperamos que um dia tu sejas o Nado Star, a estrela, então sejamos que seja a nossa estrela E é pessoal, está aqui o Nado Star Estamos com o momento de... Fala! O momento de fama hoje termina no antigo control da entrevista do Nado Star Mas aqui tem os fãs, os fãsíssimos, os fãs dos primeiros e os últimos idolatrados do Nado Star Que vão deixar uma música Vamos lá cantar todos Entra na mente, entra na mente de toda a galina Que toma esse gol da preta e vilatona Isso é só sintomas Nada está Isso é só sintomas Nada está Isso é... Bateu, ué O que se passa ou Tás a fingir não saber nada Vem, já não vou insistir Estou cansada de ti Estou Eu não sei O que foi que eu fiz? Não sei O que você não me disse? Não sei Por que que não me dizes a verdade? Não sei O que foi que eu te fiz? Não sei O que você não me disse? Eu quero saber Pra não voltar a fazer Chega de falar